Eu, Roberto Serrado e Bugarelli, estou aqui ao lado do Sul, no Cebito Cavalim, que está lendo e-mail, comendo McDonald's. Você lembra daquele filme O Homem que Copiava? Então, presta atenção. Tem que tirar o pacote de folha e a impressora, sai, papel ele imprimido. Verificar se o jornal sai correto, entendeu? A Patrícia está olhando para mim bravo. E por essas e outras estamos aí, tá ligado? Fui.